Mas vamos direto, vamos começando essa primeira aula da série de aulas informais que vamos estar fazendo até março, tá? Então, o que eu queria fazer hoje era falar justamente hoje sobre como que funciona o treinamento dentro do Sotoshu, né? Porque aqui no Brasil tem áreas onde está ficando, inclusive, dando certas confusões, né? Então, eu tenho no meu blog, eu tenho um documento que chama-se A Ordem Monástica da Escola Sotoshu. Então, nesse documento, esse documento começou quando eu estava em São Paulo, no Zen do Brasil, com a mão de Coen, em 2005, tá? Então, ela que deu o primeiro esboço. E desde aquela época, aí, foi colocado no site do Zen do Brasil. E depois, eu acho que não tem mais, que eles mudaram totalmente o site, mudaram o servidor, mudaram tudo, né? Mas, desde então, eu venho completando, acrescentando mais informações na medida que eu fico compreendendo melhor, melhor os detalhes sobre a estrutura do Sotoshu, né? Porque, como, vamos dizer, tudo em japonês, né? Então, a gente fica meio boiando com certas coisas. Bom, então, no Japão, o lego, o lega, é chamado zaike. E é um termo que significa, literalmente, fica em casa, né? E, basicamente, só se vai ter... São o equivalente ao paroquiano de uma igreja ocidental, tá? Poucos... Poucos templos têm um zazenkai. E os templos que têm um zazenkai, os encontros de um zazenkai, que é grupo de meditação, seria, tipo, uma ou duas vezes por mês, tá? Porque os monges, simplesmente, não têm tempo como seres humanos. Porque a atividade do templo, já em si, geralmente, é tão corrido. Então, porque a atividade, historicamente, a atividade principal dos templos budistas, eram justamente os funerais, os serviços memoriais. Então, aqui, historicamente, você ficou meio a acordo de que o shintoísmo cuidava dos assuntos lidados com a vida, que era, por exemplo, em nascimento, casamento, os cerimônias dos aniversários, dos bênçãos para a faculdade, para entrar na faculdade, todas essas coisas lidando com a vida. E, nesse acordo de convivência, então, o budismo tratava das coisas da morte. Então, o funeral, serviços memoriais, então, se tem tradição, se tem serviços memoriais, por exemplo, os primeiros 49 dias, pode até ser toda semana, uma cerimônia. Aí, depois, teria a cerimônia de um ano, aí, você pode ter a cerimônia de três anos, de sete anos, treze anos, dezessete anos, vinte e três anos, vinte e sete anos, trinta e três anos e cinquenta anos. E se chega a estar tendo a cerimônia de cinquenta anos, de falecimento de alguém da família, se considera que essa pessoa virou um protetor da família, uma espécie de Kami, uma espécie de Deva, o semi-Deus, mas um protetor da família. Porque se considera que, se a família conseguiu continuar, está se reunindo em nome de fulano, depois de cinquenta anos, então, é um protetor. Está representando alguma coisa que está trazendo a família junto. Então, é interessante esse pensamento. Então, deixa eu querer ir para lá. Ele está lá, mas a aula está aqui. Está? Ele está lá. Mas deixa ele lá. Está bom? Isso também é a nossa prática. Ok, voltando. Márcia, você pode tentar mandar mensagem para os outros que estão no Hangout, avisando o link onde estamos agora? Por favor. Eu mandei convite, mas não dá para ficar atrás, né? Mas de achar o Zé que tentou entrar na aula, o Henrique também chegou a fazer o contato, tá? Muito obrigada. Ok. Bom, continuando. Então, nessa tradição, então, de serviços memoriais e funerários, também, além das famílias que vão para o templo fazer cerimônia, as cerimônias, algumas famílias, algumas famílias que são membros desse templo, trataram para que um monte do templo vai, uma vez por mês, na casa dessa família, para fazer a recitação de sutras em frente do altar da família, na casa da família. Então, juntando essas funções, então, realmente, a vida dos montes japoneses pode virar muito, muito, muito corrida. Então, eles acabam tendo muito pouco tempo para ainda querer fazer o Zazenkai de noite ou de sábados, né? Então, na maioria dos templos, aqueles templos que oferecem o Zazenkai, ou encontros de Zazen, geralmente, uma ou duas vezes por semana. E... Com exceção desses que chegam a sentar Zazen, nos Zazenkai, ou até a participar de alguns seixins, ou ir para outros templos fazer os seixins, 99% dos membros dos templos são nem como paraoquianos aqui. Então, para eles, o budismo é uma religião de conforto, e não uma religião de autotransformação. É uma religião de moralidade, sim, de viver corretamente, mas é mais de conforto do que... Conforto no sentido de conforto para o sofrimento, de confiar na vida, de dar o sentimento de paz para o povo, nem como as igrejas aqui. Então, são poucos que vão querer se tornar, por exemplo, padres ou freiras. Então, não é sempre uma minoria que vão se aprofundar mesmo naquela religião. Então, aí, consequentemente, o que isso vai ter do lego japonês, 99,9% dos legos japoneses vão ser paraoquianos. Alguns, sim, vão receber Rakusou, receber os preceitos, mas isso sem fazer um curso, como aqui no Ocidente a gente faz. Então, é outro relacionamento com o templo e com o mundo. sim, vai ter aqueles que fazem parte da diretoria, vai ter aqueles que fazem parte do grupo das mulheres, e muitos aspectos lembram bastante de qualquer igreja ocidental. E vai ter sermões grandes, periódicos, em três, quatro vezes por ano, aí, o grupo das mulheres e o grupo dos homens ajudam a preparar o templo, montar o templo, preparar a comida para essas cerimônias. Então, novamente, muito semelhante ao que acontece com a igreja aqui no Ocidente. Então, o que dizer? Nós não vamos ter essa figura, vamos dizer, de praticante lego, como temos aqui no Ocidente. Então, esse do praticante lego ocidental, que é muito pouco conhecido ainda no Soto Zen japonês, não que não existe, mas é relativamente pouco conhecido. por exemplo, o que eu vi no mosteiro era que muitas vezes quando vinha uma mulher japonesa lego fazer Angô, fazer prática no mosteiro, era porque ela estava querendo pedir ordenação. mas, então, aqui no Ocidente se criou uma nova figura que é justamente o praticante lego que faz algumas das coisas que no Japão são funções reservadas exclusivamente por montes. Então, é uma figura que não é nem monge e nem o simples paroquiano, vamos dizer. uma figura diferente. Então, mas, por exemplo, aqui no nosso grupo nós temos o simpatizante, uma pessoa que vem mas ainda não assumiu compromissos, não assumiu mensalidades, então, mas é uma pessoa que vem pode ser de vez em quando, pode ser até bastante frequente, mas que ainda não assumiu compromisso, mensalidade regular de praticante. Aí depois temos aqui temos categoria chamada praticante, então, pessoa que passou por uma cerimônia de ingresso na sangra, assumiu compromisso de, ah não, aqui está um pouco diferente, aqui está listando praticante, pessoa que já assumiu, por exemplo, mensalidade e um pouco mais de compromisso, então, se conta mais com regularidade da pessoa, mas ainda não ingressou na sangra. Aí depois nós temos o que nós chamamos membro praticante, então ingressou na sangra mesmo. E depois, ah, aqui no ocidente, para dar rakso, para dar, nem que é esse mini manto de Buda, então, eu represento o manto de Buda, ah, ah, muitos centros de prática, inclusive aqui, ah, pede para as pessoas passarem por um curso sobre os preceitos, estudando os preceitos, né, alguns lugares falam pouco dos preceitos e mais falam de história do Budismo, os procedimentos, como oferecendo senso, essas coisas, e outros grupos, como o nosso, preferem falar muito sobre os preceitos e pouco sobre os procedimentos, então, são, né, abordagens. o que eu acho importante é realmente distinguir o que que significa verdadeiramente os preceitos budistas e como que fica em relação, na comparação, por exemplo, com com os dez mandamentos do cristianismo, etc, etc, né, porque se não estudar e realmente refletir a respeito, é fácil ficar interpretando os preceitos budistas como se fossem mandamentos, mandamentos dados para o ser superior e que se não cumprir vai para um inferno e coisas assim, que não é assim. Então, feito o curso de preceitos, a pessoa pode optar a costurar um rakutsu, então, essa peça, e se quiser passar por uma cerimônia chamada transmissão dos preceitos. Então, nesse caso, aqui, a gente considera essa pessoa ser um monitor, então, que ajuda a gente começa a treinar, até para coordenar algum grupo, dar algumas orientações básicos, não é? Mas, alguns grupos ocidentais reconhecem uma figura de professor de Dharma Lego, só que essa figura não é reconhecida pelo Sotoshu, pelo Sotosen. E, aqui, eu prefiro não misturar tradições, não misturar estilos, então, eu prefiro manter a tradição Sotosen, japonês, em lugar de estar inventando figuras e ficando meio arriscando criar confusões, né? Então, bom, aí, seguindo, aí, entramos, o que acontece na parte daqueles que se interessem pela ordenação. Então, o primeiro passo, o primeiro passo, a pessoa, sim, entrar na Sangre, como praticante Lego, cultivando a prática com o Lego, volta e-mail, recebe mensagem pela internet, alguém afirmando que quer se tornar monte, perguntando como é que funciona, e, muitas vezes, se decepciona quando não é que eles podem simplesmente se mudar e vir morar aqui, desde o começo, né? Receber alimentação e teto em troca de promessas de trabalho quando a gente nem conhece a pessoa, né? Sinto muito que a coisa não funciona assim. Então, primeiro, é desenvolver a prática como praticante Lego, cultivar relacionamento com o professor, cultivar relacionamento com a santa e começar a pedir para receber a ordenação. Aí, novamente, tem grupos que têm posturas diferentes, tem grupos que até convidam pessoas a se ordenar ou até que meio que cobram, né? Quando que você vai raspar a cabeça, né? Só que, pessoalmente, discordo com isso. Eu entendo que, tradicionalmente, a postura do Zen é bastante semelhante à postura dos mosteiros São Bento. Então, meio você, você, você quer ser monte, você, né? E ir botando obstáculos, testando a verdadeira motivação, a verdadeira vontade, né? Porque a pessoa que não está com a motivação correta, ela vai acabar desistindo, né? Vai botando obstáculos, desiste, né? E tal. Mas, então, virou postulante, aí, em algum momento, o professor vai autorizar a começar a costurar queça, eventualmente, pode ser possível comprar um queça, ou costurar por outra pessoa, então, paga, valoriza o trabalho dessa outra pessoa, ou encomendar do Japão, por exemplo, né? Mas, tradicionalmente, se a pessoa puder costurar o seu próprio queça, melhor. Aí, em algum momento, o professor vai marcar a data de ordenação. E, não é incomum a pessoa ficar esperando, 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 quando é que vai ser a minha ordenação? Até que vai pedindo, professor, quando é que vai ser a minha ordenação? Eu falo, não sei, não sei, né? Até que, quando o professor considera que está pronto para receber essa ordenação. aí, na ordenação monástica, que é chamado Shuk-ke Tokudō, esse Shuk-ke significa sair da casa, sair da família, né? Aí, vira, no primeiro nível, que é chamado Josa, nós traduzimos como novício, porque realmente é um estudante de monge. Dá para comparar, por exemplo, com um seminarista no catolicismo, né? Então, a ordenação, vamos comparar com matrícula do curso do seminário, né? E, em todo período de treinamento como novício, podemos comparar com os anos de estudo dentro do seminário. É um estudante. No Japão, esse novício nem teria permissão de estar falando nem A, nem B com o público. Ele estaria servindo, sim, servindo chá, atendendo, mais dependendo do templo, nem tem permissão nem de bater papo sobre o tempo. Entendeu? Quando eu estava no mosteiro, os primeiros anos, se por algum motivo, de repente, eu estava conversando com alguém nos dias que vinha, por exemplo, o Zazenkay, pode crer, algum Sampai logo, logo chegava e cortava o papo. E não somente porque sempre tinha um monte de tarefas para fazer, mas porque estudante é estudante. Bom, então, tem todo um, e essa é a fase, de um lado, é a fase mais chata, porque é para provocar todos os sentimentos, vamos dizer, negativos, é para puxar os limites, então, cansa, é normal se sentir escravo, é normal se sentir um capacho, né? Porque é fácil para trazer esse ego para fora para que se comece a aprender a não se entregar no ego, né? E não ser controlado pelo ego, tá? Então, pessoalmente, eu acho muito complicado que aqui no Brasil recebeu ordenação monástica, virou novice, virou joza, a turma já no mesmo dia, vão trocando seus e-mails para monge fulano ou monge deltran, né? Não sei, né? Monge tal, monge x, né? Que tecnicamente não está errado, mas o povo brasileiro entende quando eles vêem a pessoa usando o título de monge eles interpretam que já é uma pessoa habilitada a estar liderando e ensinando enquanto que na realidade a fase de novice é uma fase de estudante, é estudante de monge aí tem a fase que é chamada fase de chusso então é uma fase onde é considerado ser líder dos novices durante um período de treinamento essa fase envolve o chamado cerimônia de combate de dharma ou hossanchiki essa que é a grande cerimônia durante todo o processo de treinamento do monge é uma cerimônia grande dramática energética quando é corretamente feito e deve ter literalmente o estilo de parecendo um combate então um cerimônia muito forte e basicamente corresponde a formatura de um seminarista ocidental então deixe de ser novice e vai para a próxima etapa continua monge em treinamento então mas terminado esse período de chusol e o cerimônia de combate de dharma passa a ser para uma graduação que é chamada zagen e nessa fase na época ficou traduzido como monge aprendiz então é uma fase onde naquela época com o monge conhecido se definiu que sim já pode começar a se chamar de monge mas é monge aprendiz é monge em treinamento mas já está entrando naquela fase onde já pode assumir algumas funções então também meio que corresponde àquele seminarista que recebeu formatura do seminário e foi mandado para uma igreja para trabalhar como assistente então aprendiz como assistente para ir aprendendo e se preparando para futuramente assumir um tempo uma igreja própria então nessa fase de Zagen o de monge aprendiz ainda é monge em treinamento mas já está habilitado a uma série de funções no Japão talvez as funções seriam mais de oficiar algumas cerimônias simples e de atuar como um senpai ou como um veterano em relação a novícios mas no Japão o Zagen ainda não estaria liderando grupos de prática ainda não estaria dando palestras de Dharma ainda não estaria fazendo papel de professor então aqui no ocidente a gente acaba acelerando toda uma série de processos e isso é muito arriscado que fica até que ponto está havendo uma compreensão porque mesmo com anos de treinamento nem sempre tem uma boa compreensão houve época em que a mão de corin falava que mesmo no Japão mesmo com treinamento rigoroso os que realmente compreendem os que se pode considerar basicamente que tem algum nível de realização mesmo é talvez 5% o resto são mais ou menos como um padre da igreja da esquina muito bom coração empenhado em atender a comunidade mas não vai ser um grande estudioso não vai ser uma pessoa que realmente compreendeu certos os aspectos do Dharma então aqui no ocidente vira mais problemático ainda porque a situação de treinamento já é mais mais difícil bom então mas então a pessoa está como usar alguém então ainda é monte em treinamento até que o professor considera que está pronto para receber a transmissão do Dharma essa transmissão de Dharma a cerimônia é uma cerimônia fechada reservada basicamente só entre o professor e o aluno e talvez um assistente né então em princípio é uma cerimônia fechada mesmo né e esse corresponde ao chamado ordenação superior de outras tradições budistas né ou corresponde também a ordenação de um padre católico por exemplo então quando ele é investido da autoridade como um padre aí inicialmente ele está numa fase onde ele é chamado Rikishol Rikishol né ele recebeu a transmissão do Dharma mas ainda não foi para os dois templos-sédios fazer formalidades né então ele pode usar um Kessa marrom enquanto que os montes em treinamento usa um Kessa Raksu preto o Rikishol ele usa marrom mas ele não pode usar o Kessa do cor safrão a safrão o cor ocre né mas ele já é um monge plenamente formado então quer dizer com isto ele tem autoridade como monge de oficiar casamentos batizados benços em geral sermões religiosos mas ele não é professor de Dharma tá aí aí nós temos aí aí a pessoa vai para os dois templos sede que são RG e Sojiji ele vai passar pelos sermões formalidades que é chamado Zuice então uma espécie de debut uma espécie de apresentação à ordem né acolhida na ordem então é é é é é é é faz de conta de ser abade por uma noite e manhã né então é é é é é alguns grupos colocam bem romantizados sim é bonito é gostoso né mas é é é uma simples formalidade que são são centenas que fazem todo ano então também não tem nada tão especial mas nessa cerimônia realmente aí tem um é quando a pessoa passa usar o que é essa da cor açafrão passa a ter direito de usar essa cor então quer dizer pode usar outras cores também mas está autorizado usar a cor açafrão e parte da cerimônia realmente oficia recitação de macarranha harmita shingyo sutra do coração e num determinado momento recebe ou do abate deste templo sede e regio o sojiji ou do vice abate o documento oficializando como um monte plenamente formado membro da ordem sotoshu então aí passa a ter o título osho então aí nós temos um fator que esse indiano chamado prajnish que adotou o nome osho não tem nada de osho porque osho no correto é um título de monte zen plenamente formado e reconhecido como tal dentro do sistema sotozem agora nós temos um aspecto muito importante aqui que nessa época aí se começa a fazer vários documentos né e se já foi feito também o treinamento oficial em tempo de treinamento oficialmente reconhecido pela escola aí a pessoa além de receber o título de osho também vai receber autorização como professor de dharma mas se na hora de fazer a cerimônia de juíze ainda ainda não foi feito o treinamento oficial em mosteiro de treinamento então a pessoa só recebe o título o show e não recebe ainda autorização como professor de dharma essa é uma distinção muito importante e neste título de professor de dharma existem graduações né nem como em qualquer faculdade se vai para a faculdade se tem se tem um instrutor se tem um eu nem sei as graduações mas né se tem um instrutor auxiliar depois se tem um instrutor adjunto eu vou começar inventando depois se tem um instrutor aí depois você vai ter deixa eu ver acho que eu achei alguns nomes aí depois você aqui eu coloquei instrutor segundo classe instrutor primeiro classe professor associado terceiro classe professor associado segundo classe professor associado primeiro classe professor pleno aí professor mestre associado professor mestre aí professor grande mestre não professor grande mestre adjunto então quer dizer uma série de graduações a graduação mais básico não habilita para ser abade de um templo para para ordenar novos monges para para dar transmissão transmissão dos preceitos nem para legos nem para monásticos ele só dá autorização para dar algumas aulinhas dentro de um outro templo onde outro é o monge titular tá esse é o nível de sensei mais básico para quem tem diploma universitária um angol ou período de treinamento oficial de aproximadamente 90 dias é o suficiente para este nível de professoridade mas para se tornar abade de um templo oficial e para poder dar ordenação para seus próprios alunos ter seus próprios alunos dar transmissão dos preceitos tanto para legos quanto para monásticos né aí para quem tem diploma universitária seria o mínimo absoluto de dois períodos de treinamento de 90 dias e esse é o nível mínimo se não tiver diploma universitário aí a coisa a exigência me parece que vai para cinco angulos cinco períodos de treinamento e aí tem um lado burocrático né de solicitação dos documentos entrega de comprovação de ter feito treinamento oficial monástico e num dado momento é emitido o documento de licenciamento como professor de Dharma da escola Sotoshu com graduação X Y Z né com determinada graduação me parece que a partir deste momento mudanças de graduação só vão poder acontecer baseado em recomendações que alguém qualificado faz recomendação depois passa para comissões comitês tem que ser aprovados e aí então com isso é preferível já fazer a primeira autorização com uma qualificação maior do que ficar tentando mudar depois é um pouco mais complicado mas aí acontece que a pessoa pode fazer essa parte de treinamento para licenciamento como professor de Dharma ou antes da transmissão de Dharma em Suíça ou depois né então é como se fosse que tem duas dois aspectos do treinamento que correm em paralelo um é a parte simplesmente como monge essa é a parte que é entre o aluno e o professor né e a outra parte é a parte do treinamento em mosteiro para receber autorização como professor de Dharma e eventualmente também autorização para ser abade de um templo oficial do Sotoshu tá bom tem pessoas pessoas que reclamam não precisa dessas instituições dane-se o sistema acaba com o sistema não precisa essas burocracias não sei o que eu tô vendo a confusão que fica nos Estados Unidos onde tá uma baderna cada grupo independente cada grupo fazendo do jeito que quer e acaba não tendo nenhum sistema de algum tipo de qualificação que tenta manter um mínimo de garantia de um mínimo de qualidade então quando fica querendo tirar a instituição da parte de treinamento de montes da parte de qualificação e licenciamento de montes tem um lado que é a mesma coisa de estar querendo então não precisa mais que os médicos tenham se qualificar e entrar no conselho ser reconhecidos então se quer tirar alguns algumas instituições tirem todos então pare de exigir licenciamento dos médicos pare de exigir licenciamento dos psicólogos dos engenheiros dos arquitetos o monge tá trabalhando com a essência da pessoa é um trabalho tão sério quanto o trabalho de qualquer médico e qualquer psicólogo tá trabalhando com a essência do ser tá exige um senso de responsabilidade exige preparo tá então cuidado com essas coisas de ah chegue instituições chegue isso aquilo outro né chegue burocracias nenhuma instituição é perfeito né a gente sabe que nem todos os médicos são éticos nem todos os psicólogos são competentes nem todos né nem todos os engenheiros são bons então também nem todos os monges são bons mas é uma tentativa de manter o controle de garantir o mínimo de qualidade o mínimo de preparo tá então realmente aqui aqui nessa sangra nós optamos sim a seguir o sistema japonês a seguir essa burocracia esses esses critérios e estamos evitando entrar em alguns dos sistemas americanos onde estão começando misturar critérios porque para mim pessoalmente se eu começo misturando critérios eu começo misturar sistemas eu posso acabar fazendo uma confusão onde de certa forma perco a identidade então se determinados títulos começam a ficar banalizados eles perdem o significado né então são coisas não podemos estar com a ambição de ter um título né então o ego sempre quer o ego adora títulos né mas esse é um super armadilho para a gente né então da mesma forma que noviço tá louquinho por ser visto como monge ganhou um título né e rickshaw tal o dia pode se chamar de oxô e usar o que é ocre né o oxô quer ser um roxo quer ser importante né isso é o ego isso é o ego né então temos que tomar cuidado com isso né tem tem e sim tem grupos que misturam o sistema sotô zen com o sistema rinzai começa a misturar com outros grupos dissidentes do sotô show e ficam querendo continuar se chamando de sotô show mas estão fazendo mistura eu fico cadê a identidade o que que é é isso aqui o outro não é nenhum e de repente não é nenhum deles né então essa é a minha visão pessoal e vendo essas coisas realmente nós optamos para seguir a tradição sotô zen com certo rigor né então aqui nós não vamos ter a figura de de chusol lego ou ser uma combate de dharma de lego mãos inquietas e baixou o lado da câmera pode deixar tá não ele desceu ele desceu para cá pouca coisa talvez não não seja perceptível mas ok mas ok ainda tem mais algumas graduações lembra que eu estava falando dos professores de dharma estou comentando essa parte porque dentro dentro da categoria de roshi ainda tem várias graduações na categoria de roshi e uma dessas categorias é chamada dai kyoshi então dai é grande e kyoshi é professor então seria um grande mestre do dharma e semana que vem nós vamos estar recebendo um monte que tem essa graduação que é o kurodo roshi esse é um monte que é o irmão cassula do fundador do zen centro de los angeles mais um hiroshi e ele tem ajudado muitos mundes estrangeiros incluindo mim incluindo me ajudou bastante a mundia koen zen jo sensei então quer dizer os alunos da mundia koen e ele é ele é professor de transmissão de dharma do enjo sensei e ele vai estar aqui dando palestra no dia vinte ele tem uma graduação que é dada a somente cento e oitenta mundes no japão de trinta mil mundes do soto zen somente cento e oitenta recebem essa graduação e também tem aí só tem mais duas graduações dentro do soto zen que seriam que são ah 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 um é bom não vou nem tentar traduzir mas são os que possivelmente acabariam se tornando os abades do eregi ou de sojiji então dos 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 dois templos sedes então que 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 se tornariam possivelmente se tornariam o monte líder de toda a escola soto zen ah 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 marcia eu estou tendo retorno do seu som quer dizer eu estou tendo retorno de mim mesmo eu acho que deve ser talvez o seu microfone que está talvez funcionando desliga o seu microfone marcia de acordo de acordo com isso aqui o seu microfone está funcionando ok agora eu disse muito obrigado marcia ok então aoyama roshi também recebeu essa graduação de grande mestre zen grande mestra zen e no caso dela é a primeira mulher é a primeira mão já a chegar nessa graduação e nessas graduações como falei alguém tem que recomendar passa por comissões comitês é votado então quando a pessoa realmente recebe bom é porque recebeu os votos né agora se alguns vão achar que recebeu os votos porque foi bom de política ou se vai ser ou se vai vai considerar que recebeu qualificação por causa dos seus méritos né aí podem debater podem discutir podem brigar já tive mensagem de alguém reclamando porque achava que dava só de políticas né mas por exemplo do do coro de roshi realmente ele tem prestado trabalhos incríveis ajudando estrangeiros nos estados unidos na europa aqui no brasil então é merecimento né ao yama roshi também é merecimento são grandes mestres né então quem estiver aqui em porto alegre vem assistir a palestra e quem não está em porto alegre então fica atento que depois eu vou fazer o possível para postar a gravação da palestra no youtube tá bom então sobrou mais um aspecto depois de tudo isso então essas graduações existe ainda a categoria de kokusai fukyoshi então são os professores missionários né então esse título é dados para os monges japoneses que vêm para o exterior né e para alguns estrangeiros que fazem um determinado nível mínimo de treinamento oficial no japão tá então aí obviamente já tem que ser professor do dharma já tem que ser sensei eu não sei qual é a graduação mínima para ainda receber a nomeação como missionário internacional tá então aí então descrição da formação do treinamento como que funciona as graduações e agora vou abrir para perguntas tá então eu sei que tem gente que estão entrando na aula agora mas sejam bem vindos depois vou postar na internet estamos filmando então vai ficar disponível para todas para todas as pessoas e quem quiser quem gostaria de colocar uma pergunta agora por favor os que estão aqui no hangout ao vivo pode colocar perguntas e tem ok tem uma pessoa que está no chat eu não sei se ele está assistindo a aula ou se está só no chat mas pelo menos a gente deu um alô ok perguntas comentários partilhas eu acho estranho que no japão eles essa prática assim seja estranho sei porque acho estranho mesmo o católico também ser o não ter uma prática mais real apresente sabe que seja uma prática só eventualmente uma missa ou sei lá o que e aqui também no zen lá no japão que seja uma prática assim tá algumas famílias tem um monge vai lá uma vez por mês e faz a prática mas e como é a prática realmente dessas pessoas lá ok é muito mesmo como o resto do mundo a grande maioria das pessoas estão dormindo exatamente como o Buda percebeu e ensina a grande maioria das pessoas ainda estão totalmente apegados no samsara estão sendo levados pelo samsara e não querem saber do confronto consigo mesmo e pode crer o confronto consigo mesmo se de um lado é maravilhoso porque é libertador do outro lado é muito doloroso é muito desconfortável entendeu tem momentos que a gente queria só a gente queria voltar para trás mas tem um lado é um caminho que começou a andar chegou a hora que não tem mais volta mas a maioria das pessoas não querem esse autoconfronto e nós temos que ter compaixão por eles agora pelo outro lado a gente vê que a cultura japonesa ela está simplesmente incluída desses valores budistas da mesma forma que a cultura ocidental está muito baseada nos valores cristãos então mesmo que sim na modernidade está se jogando fora muitos valores infelizmente tem tantos problemas no japão ao menos na notícia de fora de quem ouve de fora não estou julgando problemas de suicídio de coisas assim das pessoas que tem alto nível e mesmo nós nunca podemos julgar uma outra cultura olhando através dos óculos da nossa própria cultura isso é muito é então realmente é uma cultura totalmente diferente e tem suas razões de ser como é né mas eu digo não só não vou entrar no mérito disso porque realmente nem conheço e não dá pra julgar é desconhecendo toda mas a nível do do zen mesmo de como é a prática é isso que me chama atenção mas é o que a gente vê em todas as religiões tem alguma coisa dos praticantes ocidentais que ficam achando que como dizer isso que só por ser zen todos já tem que ser iluminados os mundos tem que ser todos iluminados é uma fantasia que rola mas fantasia ser humano é ser humano não importa o país então mesmo que mudou a religião o ser humano é ser humano e se você vai na igreja católica e você vê que a grande maioria só aparece na igreja em páscoa e natal o resto do ano eles some eles mal lembram da existência da igreja então aí vai 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 e se só chega num pequeno grupo que está lá efetivamente colaborando fazendo ajudando fazer a igreja funcionar aí que são os grupos dos homens dos grupos das mulheres dos grupos dos jovens mas a maioria estão sendo católicos de boca pra fora mas não porque eles praticam a religião deles e a mesma coisa com todas as religiões porque isso é a natureza do ser humano agora no Japão muitas dessas famílias mesmo que eles estejam sendo paroquianos dentro dentro do dentro do templo e indo só para serviços memoriais muitos deles todo santo dia alguém da família está fazendo recitação de sutra e oferta de incenso em frente do altar da família e aí quantos de nossos praticantes do Zen ocidental estão fazendo prática diária então é complicado querer julgar ou apontar dele e achar que está mais fraco está estranho estamos lidando com a realidade da natureza humana como o Buri ensinou a grande maioria não estão interessados em despertar ainda foram seduzidos pelo samsara aí de certa forma para entrar na prática mesmo tem que ser uma pessoa sofrida que não está conseguindo se adaptar socialmente falando então que está buscando alguma coisa a mais são esses que viram os praticantes porque estão buscando alguma coisa a mais então como aceitar isso e considerar válido está fazendo sentido tá outros perguntas comentários partilhas o que eu pensei eu sei que tem muita isso que a senhora estava diante dessa é que tem uma uma incompreensão eu acho da gente como ocidental como a gente estava falando outro dia o asiático ele conhece muito mais do ocidental do que o ocidental dele então ele sabe muito mais ele aprendeu muito mais ele se permitiu muito mais essa troca de informações e acrescentou mudou ele tem mais isso em geral mas o ocidental ainda cria uma fantasia sim com relação ao oriental então como se o oriental fosse mais correto mais perfeito mais diferente na arte marcial mesmo tem muita gente que diz ah não mas o mestre é japonês mas o mestre é um chinês mas o mestre é um coreano isso isso e as vezes nem tem chance de ter o contato direto com esse mestre porque ele mora na China ou no Japão por exemplo ele está longe isso e ele chega e ele basicamente vai ver técnica e esse cara tem uma técnica razoavelmente boa para um ocidental que tem mais isso ele vai dizer tá esse cara é um ocidental isso aham não vou esperar que ele seja tão bom em tantas coisas aham está razoável aham aham mas é interessante ver que quando se tem um mestre e eu estou falando sobre a arte marcial quando se tem um mestre e mesmo que ele seja ocidental ele se preocupa com outros aspectos aham ele vai se preocupar como que eu estou no meu dia a dia aham ele vai se preocupar se eu estou brigando ou se eu não brigo aham se eu puxo briga se eu não puxo briga aham então sempre vai ter o o momento dessa conversa as vezes quase toda toda vez que se treina aham as vezes durante o treino vai ter isso aham mas esse cara é um ocidental e muitas vezes não vai ser tão valorizado quanto o outro mestre que chega lá uma vez a cada dois três anos sim ou uma vez no ano que seja aham e vai lá e diz ah não mas ele está bom vai lá tira foto junto aham e ele vai estar sempre bem sempre sorrindo porque ele está passeando também é outra situação desse mestre aham né então e eu acho que no no zen também tem sim 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 né tem todos aham esse aspecto que se imagina que o japonês tem certas coisas que o ocidental não vai ter isso porque é um ocidental e aí as vezes eu acho que a gente esquece que a prática tanto faz seduzendo corte marcial se ela é bem feita a prática não é feita para um povo é isso a prática é o universal pode ser que tenha se desenvolvido em um povo mas ela é para um ser para qualquer pessoa isso perfeito perfeito então que é uma coisa que as vezes não se valoriza o que já tem né então e nisso tudo que a senhora fala que eu acho que grande parte dessa confusão que tem no ocidente parte é porque bom povos as vezes que dizem não mas eu não quero porque eu faço melhor que é característica muito forte de ocidental e de alguns povos mas para o Brasil isso é diferente em alguns pontos então sim sempre vai ter uma camada mais rebelde um exemplo que tenha acesso a outras coisas mas eu não quero eles também né se o norte americano ou o inglês não querem eu não quero também e eu crio o meu mas o brasileiro em si ele tem essa tendência e é cultural né valorizar mais e ele abraça e ele beija e ele dá tudo que tem e ele quer ficar perto dessas coisas mas eu acho que daí se perde todo o treinamento de alguma pessoa que já tem e que está aqui né e que é outra coisa que eu penso disso que se lembrar do Buda um exemplo ele não era só ele que ensinava ele tinha um monte de alunos muito bons isso isso que ele deixava tipo olha fica aqui então tinha um angô quando ele saia se tinha alguém se o povoado estava bem ficavam alguns monges lá e ele saia isso que eram os reconhecidos como os professores e não diz isso qualifica nenhum deles isso isso e a discussão que a senhora me trouxe uma vez sobre o o o lankamatar sutra e outros sutras que trazem um monte que ninguém sabe quem é sughuti então quem é ele nem é tão assim mas ele ele está tipo quase que ênfase desses sutras aham aham né então porque que essa figura está ali não sendo um ara ratão né um ara tão especial. É, ele é simples. É um S, mas é simples. Sim, sim. E por que que tem essa figura e ele fazendo, e ele tendo a oportunidade de ter esses questionamentos? Então, é isso que eu penso, né? Que eu acho que boa parte, porque isso me veio, com a senhora falando essas coisas todas, né? Então, que a gente busca esse padrão que tá num modelo japonês, a senhora não quer que a gente seja um japonês. Aliás, nem o Saikaroshi quer que a gente seja um japonês. Querem que a gente seja seres humanos que pratiquem o Dharma e valorizem o Dharma onde ele tá. É isso que eu entendo. E é por isso que eu acho que é esse cuidado, que a senhora tem um exemplo, que o Buxinji tem, que a Sotoshu tem, de cuidar disso dessa forma. para que pessoas possam ter o acesso ao Dharma, independente de onde venha, do do que tenha sido, do que é. Isso, isso, isso. Isso. Não, realmente existiram toda uma série de fantasias românticas, isso vem do romantismo, né? que se falava do do salvagem qual era o adjetivo que dava? Mas que tanto o salvagem, né? Então o índio, por exemplo, né? Quanto determinados asiáticos eram sabe, de uma pureza e do 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 o bom selvagem o bom selvagem, né? Então era algo especial, né? E quando se descobre que não são tão especiais assim, aí fica bof, né? Porque quando está se olhando uma ilusão a desilusão vai para o outro extremo. nenhum nem o outro está simplesmente no real. Né? Então porque aquele bom selvagem do romantismo não existe. Mas também aquele que não presta para nada também não existe. Né? O selvagem também simplesmente um ser humano. Então aí se criou né? Ainda com essas histórias zen então se criou uma mitologia em torno do zen né? E em torno do 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 release com a percebida e entende ontem o aspectos de que corre-se o risco de entrar também, uma parte por causa desse mesmo romanticismo, santo de casa não faz milagre. Então, santo de casa, monte de residentes, cheio de defeitos. Ainda no Zen, porque no Zen se vive uma intimidade com os professores, que é fácil confundir com familiaridade e ir apontando o dedo, porque deveria ser melhor, deveria ser diferente. E aquele professor que vem uma ou duas vezes por ano e que nem é o meu professor, é simplesmente um professor visitante. O professor visitante sempre chega sorrindo, dá uma doçura. Ou a gente vai para um outro local de prática, então a gente é visitante. Então, esse professor também vai acolher a gente e a gente pode aprender muito. Mas a gente não vai vivenciar a mesma intimidade que a gente vive com o santo da casa. Mas o santo da casa não faz milagres. Então, não se cria as mesmas fantasias em respeito. Muito pelo contrário, acaba a loa e de mel num instante, se acaba com as fantasias. Ou se vai em frente com a prática. Ou se fica com parte da prática trancado, travado, apontando o dedo. Porque aqueles professores visitantes são muito melhores, muito superiores, por causa das fantasias. Ou vai justamente, aí se percebeu a falha, aí cai para o chão totalmente. Não, não podemos ficar com fantasias. São todos seres humanos. Alguns sim, são mais mestres do que outros, isso sim. Eu não me comparo, como professor de Dharma, eu não me comparo com o Saika Orochi de jeito nenhum. Eu não chego nem ao pé deles, como o professor de Dharma. Como o professor de Dharma, eu não chego nem aos pés da Oyama Orochi. Mas, como ser humano, não sou nem melhor nem pior. Então, aí, como que a gente acha esse ponto de equilíbrio? E de conseguir lidar com as outras culturas. Esses dias, e ainda estou trabalhando material de treinamento, com aulas pela internet, aulas em pares, em parcerias. O meu parceiro é islâmico de Yémen. Então, é totalmente outra cultura. Outra cultura. E, eu garanto, está sendo um desafio, tanto para ele quanto para mim. E como aceitar, e estar no boa, e cultivar amizade. Em lugar de me preocupar com coisas que... Eu acho que não é bem assim, como ele está achando. Posso entrar criticando, apontando o dedo. Achando que tem que mudar o pensamento, mudar a cultura, não sei o que, não sei o que. É um professor de inglês. É um ser humano. Não é um político, não é... Entendeu? Então, é... Então, vamos cultivar um bom relacionamento. E, aprender a esticar. Não significa que eu tenho que concordar, mas eu vou procurar compreender a visão dele. A cultura dele. E que, para ele, a cultura dele, tem fundamento, tem razão. E, como que eu posso chegar a entender isso, né? O desafio maior, na realidade, está sendo que ele tem voz grave. E, quando o microfone não é muito bom, o som chega... Não sei a palavra, mas fica difícil de entender. Então, eu fico desesperada, porque eu queria poder conversar mais livremente. Mas, acaba tendo dificuldade em entender ele. A pronúncia dele está perfeitamente adequada, perfeitamente compreensível, né? Mas, a qualidade do som, quando ele começa a pegar aquela característica, meio... Então, o que que ele falou? Mas, então, realmente, parte é de abrir o horizonte, quanto mais possível, né? Tá? Perguntas, comentários, partilhas. Tá? Ok. Podemos encerrar a aula por aqui. Deixa eu ver. Acho que tem alguns comentários aqui. Ah, ok. Sim, ok. Depois, mando mensagem para o Henrique. Que está só no celular. Ok. Ok. Camila, ainda está aqui? Não. Ah, Camila já saiu. Ok. É, parece que Camila saiu. Tá, então, depois mando mensagem para ela. Porque, ok. Respondendo a pergunta dela, é que sim. As pessoas podem fazer perguntas, sim. Tá? Então, tem um espaço que abre o chat do próprio Hangout. Tem partes que, confesso, nem eu entendo direito. Opa, alguém está no outro chat. Opa, parecia que estava ouvindo, né? Ok. Tá bom. E parece que o Zay não conseguiu achar a gente. Né? Então, depois a gente acha ele. Tá bom? Ok. Camila, só escrever que... Isso, isso. Depois lê. Mas, ela já saiu. É Clarice que está no chat. Sim. Tá? Se um de vocês tem pergunta, pode falar, pode ligar o microfone e falar, ou pode fazer o chat. E, se não tiver, logo, logo, vamos para encerramento. 2 e 3. Não. Oh, sim. Não, é a Marcia que abriu o microfone dela. Ah, tá bom. Né? Ok. Bom, então, vamos encerrando por hoje. Por e-mail, por favor, mandem mensagens de tópicos que vocês gostariam de ouvir a gente tratando, conversando durante esse período de aulas informais. Eu tenho assuntos que eu posso ensinar, já vi, mas também eu dou a possibilidade de vocês falarem Ah, eu queria que vocês falassem de não sei o quê. Tá bom? Vocês podem me mandar mensagem por e-mail. Ok? Ah, prática diária. Ok. Então, me mande por e-mail para eu não esquecer. Tá? E eu falo disso em uma das próximas aulas. Tá bom? Ok. Então, vamos encerrar por hoje. Que os mestres, nossa prática, se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, redizemos o caminho de Buda. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. E cuidem-se bem. Sim, Senhor. Amém. Clarissa, seja bem-vinda. A gente estiver nos Dharma Chats ou nas próximas aulas. Márcia. Márcia, você vem em janeiro? Estão te esperando em janeiro.